Agora, vamos falar um pouco sobre o Web of Knowledge. O Web of Knowledge é um gerenciador de bancos de dados também, onde você consegue fazer busca também. Só que esse gerenciador é de uma empresa chamada Thomson Reuters, então ele não é gratuito, porém, se você tiver um acesso institucional, por exemplo, na sua faculdade ou no centro de pesquisa, você consegue acessar esse banco de dados. Ele engloba o PubMed, ele tem indexado todas as revistas do PubMed e adiciona algumas outras áreas. O Web of Knowledge é bom porque ele adiciona, além da parte de ciências biomédicas que o PubMed engloba bem, você tem também parte de tecnologia, de engenharia, de patentes, esse tipo de informação que você normalmente não encontra no PubMed. E como no Web of Science, você pode fazer uma busca simples, de uma forma parecida. Você precisa primeiro acessar o Web of Science e nele fazer a sua busca de interesse. Então você vai de novo no Google, é o caminho que eu sempre uso, digita lá. Apps, Web of Knowledge, Web of Science, um desses dois, para se redirecionar. Por algum motivo, se você escrever Web of Knowledge, você não consegue achar o link. Tem que escrever esse Apps aí na frente. Então, o link é esse aqui, Easy Web of Science. Como vocês podem ver, isso aqui embaixo, aqui, escrito o site, é o apps.easynowledge.com. Então você aperta o link e é direcionado para fazer a busca e você tem essa estrutura. Já com algumas ferramentas, vai fazer uma busca um pouquinho mais selecionada já de começo. Mas se você quer fazer uma busca simples, você vai usar só essa ferramenta aqui. Essa caixinha de busca. Escreve a palavra-chave que você está procurando, no caso a Denon Vírus. Escrevi ela. Está selecionado ali, Topic. Ele vai fazer a busca, então, no título, nas palavras-chave e no resumo, por essa palavra aí, a Denon Vírus. E vai te mostrar todos os resultados que ele tem. Então, obtemos uma resposta de 35.085 artigos, patentes, revisões, cartas, notas, que estão aqui relacionadas. Então você consegue acessar, se sua instituição tiver acesso, uma gama de artigos. Então, aqui para dar um exemplo, cliquei no link, temos aqui mais informações, o abstract, que tipo de revista que é, em que língua que está, as palavras-chave do autor. A gente consegue ser redirecionado para o artigo. Clicando naquele link lá atrás. Então, você é redirecionado, você vai para o site da revista, temos acesso de novo, igual lá no PubMed, do artigo na íntegra, mas agora em HTML. Se você quiser fazer o download, você tem que procurar o link para fazer o download do PDF. Então, estava ali embaixo, Full Test PDF. Então, você consegue agora ver o artigo em formato PDF. Como vocês conseguem ver, eu estava acessando a Universidade Estadual de Campinas. E ele mostra que eu estou acessando de lá. Se eu estivesse na minha casa, provavelmente eu não teria acesso a esse artigo. Então, nós temos aqui a introdução, o artigo e o PDF. Conseguimos fazer também o download ou imprimir o artigo para a posterior leitura. Muito bem. Só que no Web of Science, você também consegue fazer a busca de uma forma mais restrita para ter uma gama de informações mais próximo do que você está buscando. Se você faz uma busca, como eu fiz agora, de adenovírus, você vai ter uma gama gigante de resultados, 35 mil artigos. Só que você quer só mais uma informaçãozinha do adenovírus, não é tudo do adenovírus. Então, você faz uma busca avançada. Então, para fazer essa busca avançada, você entra no site do PubMed, ou, desculpa, no site do Web of Science. Você tem aqui já de pronto algumas coisas que você pode fazer, algumas direções para a sua busca ficar mais restrita e mais direcionada para o que você quer. Mas, primeiro, vamos falar. O Web of Knowledge é composto pelo Web of Science, que é um banco de dados de artigos e revisões e textos científicos. Ele tem essa ferramenta do Durant Innovation Index, que é um banco de dados de patentes, o Web of Science que é de artigos e tem também essa ferramenta que é o Journal Citation Report, que é você fazer busca de informações sobre revistas, o fator de impacto dela, que está relacionado com a qualidade da revista. não diretamente, mas é um bom índice. Só que se você só está interessado em artigos, você tem essa abinha aqui, Web of Science, para fazer a busca apenas de artigos e você tem umas ferramentas adicionais. Additional Resources são outras ferramentas do Web of Knowledge. Então, normalmente eu faço a busca usando todos os bancos de dados, que eu consigo ver respostas de patentes também. Normalmente patentes têm uma informação mais atualizada do que artigos, mas estruturais de uma forma diferente. Então, se eu escrever Adenovirus em Topic, ele vai procurar no título, no resumo, nas palavras-chave do autor. Se eu der Search, eu vou ter agora uma gama de resultados, no caso, 37.691 resultados. Muito bem. Agora, a gente tem aqui o acesso às revistas, tem um full teste, quer dizer que a gente tem acesso ao texto na íntegra, e aqui a gente tem como refinar a nossa busca. A gente não precisa já partir de uma busca já refinada. Então, a gente tem várias opções, podemos escolher o banco de dados, a categoria, a sub-área, o tipo de documento, o autor e outras limitantes. Então, nós temos aqui, nós podemos pedir para relacionar de outra forma, normalmente é por ordem de publicação, o mais novo, primeiro, indo para o mais leve. Nós temos aqui o EndNote Web que eu vou falar depois para vocês. e a gente tem a... nós temos a... como acessar aqui algumas informações. Vamos acessar isso aqui para ter um. Por exemplo, é o mesmo que eu acessei na busca simples. Então, nós temos acesso ao artigo, temos aqui a palavra-chave que a gente buscou, temos aqui quantas vezes ele foi citar, quantas referências ele citou, quantas vezes ele foi citado. Temos essa ferramenta aqui, o Citation Matter, é bastante interessante. Então, com o Citation Matter, a ideia é você ver o caminho desse artigo, da onde ele partiu, as informações, os artigos que ele usou e os artigos que citaram ele. então, você cria o mapa usando essa ferramenta e você tem aqui todos os artigos que ele usou para fazer essa... esse artigo. Você tem o artigo e quem citou ele já. Como é um artigo novo de 2011, poucas pessoas citaram ele, porque não deu tempo ainda da comunidade científica, ler e escrever artigos baseando-se nos resultados encontrados por esse artigo. Então, a gente, nessa aba aqui do Citation Matter, você consegue restringir a busca e ver... e gerenciar as referências. Então, eu quero só ver de 2012 em 2011 as referências que ele usou. Eu tenho aqui as referências que ele usou. As referências que ele tinha usado e aqui a gente tem a lista completa das referências. Muito bem. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é olhar nessa tabela aqui. Essa tabela tem um resumo aqui do Citation Matter. Aqui quantas vezes ele foi citado, artigos relacionados e aqui é o link para fazer... ser direcionado para fazer o download do arquivo. Do artigo. Muito bem. Agora, uma outra coisa que você pode fazer é restringir. Se você está na área de Ciência e Tecnologia, você restringe para a área de Ciência e Tecnologia. Mas você pode também por sub-área. Por exemplo, eu estou precisando adenovírus, mas na área de Biotecnologia e Microbiologia aplicada. Então, eu seleciono essa sub-área, seleciono essa área de Polímeros também e aperto Refine. No Refine, eu já reduzi o número de artigos para 5.151. Já é um número mais plausível do que 37.000 para eu buscar. Só que ainda é muito. Muito bem. Mas vamos supor que eu estou introduzindo nessa área. Então, uma boa forma de começar é ler revisões. Então, restringir para revisões, para ler revisões sobre o novo vírus relacionado a esse tópico. Então, agora, 266 artigos. Uma outra forma que eu tenho de refinar é ver de onde está vindo esse artigo. Eu quero ver só os artigos vindos, por exemplo, do Brasil ou de qualquer outro país aqui relacionado. Mas agora eu não vou restringir. uma outra coisa que a gente pode fazer é selecionar o ano. A gente quer ver as últimas coisas. Não quer ver artigos publicados em 1900 e bolinhas. Só os últimos dois anos. A gente seleciona em 2001 e 2010. Temos agora um número muito mais plausível para você fazer uma busca de 33 revisões de adenovirus na área de biotecnologia onde você consegue ter vários tipos de informações ainda. Você seleciona a revisão que você gostaria. Muito bem. Agora, vamos selecionar aqui um só para ter uma ideia como é que é. Então, repare agora que é full test, no NCBI, porque esse artigo não é do NCBI. caso a gente não tivesse o link para o artigo na íntegra, nós teríamos a opção de mandar um e-mail para o autor. Mas aqui, no caso, a gente tem o acesso. Então, vamos full test. A gente é redirecionado para a editora da revisão e temos aqui já o acesso à revisão em formato AQTML. Mas, normalmente, nós queremos imprimir. então, pega o arquivo PDF, salva ele, vê se é do nosso interesse, se tem as informações que a gente quer ou já imprime direto. Então, a gente pode voltar aqui para a nossa rabinha do Web of Science, para a nossa busca e temos aqui de novo as revisões. Beleza. Então, queremos ver agora um outro tipo de informação. que é esse Citation Report. A gente quer ver algumas informações. Tipo, vamos fingir que a gente quer ver nos últimos dois anos como está a publicação nessa área de adenovírus em termos de revisões. Então, quantas vezes foram publicados? Ele gera esse gráfico aqui. Mais de 25 em 2010 e mais de 6 em 2011. Claro que 2011 não acabou ainda, talvez por isso que não temos a barra equilibrada. Temos aqui relacionado os artigos que tiveram maior número de citações. Então, talvez sejam os de mais interesse ou não. Temos aqui algumas informações, número total de citações, número total de auto-citações, um dado importante que as pessoas normalmente se citam e o número de artigos citados.